Então galera, passando aqui pra mostrar aqui a obra de arte que meu amigo, meu casca de bala, Armero MacGyver, fez na minha arma. E agora eu acho que eu paro agora, porque essa aqui é a terceira customização que eu peço pra ele fazer. A primeira, vocês viram, foi numa seracote que ele pintou a arma com uma tinta meio dourada, eu não lembro qual era a cor. Foi a dourada, dourada e preta. E depois ele botou ela toda preta, também não me agradou muito, e agora nós chegamos ao que eu entendi como o ponto final aqui. Eu acho que daqui eu não mexo mais. Mas se vocês pudessem estar do lado daí, vendo o que eu tô vendo aqui com os meus olhos, acho que vocês iriam ficar surpresos com o acabamento, com a qualidade do trabalho que ele fez. E realmente isso aqui me deixa muito orgulhoso, porque eu sei que esse caminho a gente trilhou junto, toda a força que eu dei a ele, todo o apoio, todas as brigas que eu briguei com ele, porque esse cara é um cabeça dura, mas quando eu vejo isso aqui eu sinto que valeu muito a pena, porque realmente pra mim é a consagração do trabalho de um profissional. E agora rapidinho, comenta aí no vídeo dele. Agora ele tá com a arma do pagode. Não, agora a arma do pagode, agora eu não vou falar Magalho, vou dar meu capilé, essa aqui. Agora vocês tem que falar, marcam logo a capilé do Magalho. Tamo junto, cara, valeu. Obrigado, cara. Obrigado por tudo. Tchau.